Olá, está começando mais um UERN TV Informa. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou ontem a convocação de 400 policiais civis, sendo 50 delegados, 100 escrivães e 250 agentes para compor o quadro de efetivos das forças de segurança do Estado. Os novos convocados realizaram o último concurso da Polícia Civil, ocorrido em julho de 2021. Os servidores terceirizados do Hospital Regional Tarciso Maia, do Hospital Rodolfo Fernandes e do Hospital da Polícia Militar, localizados em Mossoró, informaram que poderão paralisar as atividades no dia 16 de junho. Eles reivindicam que a CESAP e a empresa terceirizada JMT efetuem o pagamento dos valores que estão em atraso referentes ao mês de maio, além do cartão de alimentação que é utilizado pelos funcionários para comprar comida durante o período de trabalho. E já que estamos na Semana Nacional da Doação de Sangue, vai aqui uma curiosidade. Você sabia que cães e gatos também podem precisar de transfusões? A doação não traz nenhum risco ao animal doador. No entanto, existem algumas observações. Os pets precisam ter entre 1 e 7 anos de idade, estarem saudáveis e com a vacinação e vermifugação em dias. Não terem carrapatos, pulgas e piolhos, além de serem dóceis. E essa foi mais uma edição do ERN TV Informa. Até mais! E essa foi mais uma edição do ERN TV Informa.